Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma videoaula, uma videoaula específica, uma videoaula de legislação específica referente à profissão do psicólogo. Nós vimos o seguinte, pela ordem, né? Nós vimos o seguinte, em 1962, foi regulamentado os cursos de psicologia no Brasil a nível superior e, claro, trouxe aí uma breve regulamentação da profissão do exercício do psicólogo. Agora, nós vamos estudar o decreto número 53.464 de 64, ou seja, aproximadamente dois anos após a publicação da lei que criou os cursos superiores e deu uma regulamentação, na profissão agora a gente vai estudar o decreto regulamentador da lei 4.119 de 64, ok? E, pela ordem, a próxima aula que nós iremos ministrar vai ser a aula de 1971. Essa lei de 1971, 5 mil, alguma coisa, o que ela fez? Cara, ela fez uma coisa muito importante, ela criou os conselhos regionais de psicologia, além dos conselhos regionais de psicologia, criou também o Conselho Federal de Psicologia. Ou seja, a partir de 1971, essa profissão ganha bastante força no Brasil, ganha um produto bastante estruturado e, claro, ganha um conselho que vem defender e trabalhar todos os dias para o fortalecimento da profissão de psicólogo. Então, está aí o decreto 53.464 de 64, de 21 de janeiro de 64, aproximadamente um ano e sete meses. Após o ano e cinco meses, após a publicação, a sancionar a lei 4.119, essa lei aqui, o que ela fez? Essa lei aqui, ela criou, só para você ter uma ideia, ela criou o que? Só pela ordem, primeiro ponto, marco importante dos nossos estudos, lei 4.119, de 64, duas coisas, criou o que? Criou os cursos superiores, superiores de psicologia e também o que? Deu uma breve regulamentação da profissão, beleza, fechou. Você tem que saber disso. Segundo marco, importante, um ano e cinco meses depois, que é exatamente o objeto dessa aula, que é o decreto 53.464 de 64, que o que? Regulamenta essa lei, ou seja, detalha, detalha. Então, essa lei, esse decreto aqui, vem reafirmar 100% do que está escrito aqui no decreto e vem detalhar. Regulamenta a lei. Cara, você vai fazer concurso, cara, questão certa, né? E o terceiro marco, professor? Cara, o terceiro marco é o seguinte, vai ser a lei 5.766. Aí, ó, lei 5.766, de 71. O que que tem isso aqui? Criou profissão agora, ó, cria, ó, cria o que? Os conselhos. Conselhos o que? De psicologia, conselhos federal e regionais, né, ó. Aí, sim, vira um produto estruturado no Brasil. Cara, vai fazer concurso, cara, cara, tá aí, vai fazer concurso psicólogo. Cara, isso aqui é o básico. É o básico, muito fácil pontuar isso aí. O que que você tem que fazer? Assistir as minhas três aulas, beleza, assistiu. Você pode assistir, tá na velocidade um e meio aí, sem problema nenhum, porque eu falo devagar, eu considero que eu falo devagar. E depois, professor, você faz as anotações e aí você vai direto o quê? Revisar na lei seca. Você não vai errar uma questão sobre este assunto. Garanto isso para vocês, né? Não vai errar uma questão, né? Então, você tem que saber. Qual é que colocou lá no comando da questão? Segundo o decreto 53.464, você já sabe. O quê? Regulamenta a lei 4.119, de 62. Então, aqui ele vai falar o quê? É sobre a profissão de psicólogo. O que que esse cara vai fazer, né? Então, vamos lá. Então, ele começa aqui, ó. Título 1, do exercício profissional. É livre, em todo o território nacional, o exercício da profissão. Deixa eu arrumar aqui, que saiu um pouquinho aqui do nosso foco, né? Só um pouquinho aqui. Ok, né? Beleza, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para ficar certinho. Beleza, professor, né? E ali também, ó. Ali também. Eu vou dar uma... Fechar um pouquinho aqui o zoom, né? Pronto aí, ó. Então, é livre, em todo o território nacional, o exercício da profissão de psicólogo, observadas as exigências previstas na legislação em vigor e no presente decreto. Então, aí, o vigor. Quando ele coloca vigor, ele já são as passadas e as novas, né? Então, ou seja, colocou que a abrangência de validade do título de psicólogo. Então, psicólogo, a abrangência é o quê? Em todo o território nacional, ele pode estar exercendo, né? Aí vem a regra dos conselhos. O que acontece? Para você exercer, você tem que estar inscrito em um dos conselhos regionais. Parágrafo único. A designação profissional de psicólogo é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Está falando que, para você trabalhar como psicólogo, é legislação vigente. O que diz a legislação vigente, né? Diz o seguinte, que você tem que ter o quê? Formação em psicologia, que é o parágrafo segundo. Poderão exercer a profissão de psicólogo. Quem pode? Letra A, os possuidores de diploma de psicólogo, expedido no Brasil por faculdade de filosofia oficial ou reconhecido nos termos da lei 4.119. Professor, o que tem esse aí, reconhecido nos termos? Eu lembro muito bem na parte final aqui da lei 4.119, né? Que ele trouxe uma regra de transição. Porque não existia esse curso da forma que é hoje, né? Então, o que ele falou? Cara, você pode ter outros cursos, né? Você pode ter outros cursos, pode fazer um aproveitamento. E aí você pode ter aí o título, por exemplo, de psicólogo. Outro, cara, você tem especialização focada em psicologia. Então, você pode o quê? Aproveitar essa sua formação de especialista e obter aí o seu curso de psicólogo, seu diploma, né? Os diplomados em psicologia por universidades ou faculdades estrangeiras, que é o REVALIDA, reconhecidas pelas leis no país de origem, cujos diplomas tenham sido REVALIDados de conformidade com a legislação em vigor. É o REVALIDA, né? Então, você pode ter formado aí em outros países. Primeira, né? Primeira condição para você ter o diploma do REVALIDA. Que você tenha, você faça um curso reconhecido no país estrangeiro. Não é qualquer curso, né? Você tem que ter um curso reconhecido no país estrangeiro. Fez isso, beleza. Depois, você entra com o processo de REVALIDAção. Em qualquer universidade que tenha o curso. Então, ele vai comparar a grade do Brasil e a grade lá. E, claro, os requisitos mínimos se atendem aí às mesmas regras. Tendo isso, você vai ter o diploma REVALIDA. Terceira regra para você ser psicóloga, né? Psicólogo, não é? Psicóloga, psicólogo. Os atuais portadores do diploma ou certificado de especialista em psicologia. Diplomas ou certificado de especialistas em psicologia. Psicologia educacional, psicologia aplicada ao trabalho. Expedidos estabelecidos do ensino superior oficial ou reconhecido com base nas portarias ou ministeriais, tal, 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 tal. Estudos em cursos regulares de formação de psicólogos com duração mínima de 4 anos. Ou estudos regulares em curso de pós-graduação com duração mínima de 2 anos, né? Isso aqui, inclusive, foi uma regra de transição trazida lá na 4.119, né? Então, não existia o curso. Então, o cara lá já é especialista, já tem uma formação superior. Já está atuando na área. A lei permitiu que seja reconhecido. Quatro. Os atuais portadores do título de doutor em psicologia e de doutor em psicologia educacional, bem como aqueles portadores do título de doutor em filosofia, em educação ou em pedagogia, que tenham defendido teses sobre assuntos concernentes à psicologia. Então, essas pessoas aqui, também, a partir daquela época de 1964, passaram a ter também aí, serem, ter o curso superior em psicologia. Uma regra de transição. Os funcionários públicos efetivos que, na data anterior ao dia 5 de setembro de 1962, tenham sido providos em cargos ou funções públicas, sobre as denominadas de psicólogo, psicologista ou psicotécnico, né? Então, na administração pública, nós tínhamos alguns cargos de psicólogo. Então, quem ocupava esses cargos, pelo esse decreto regulamentador, passou a ter direito aí ao cargo de... A formação de psicólogo, né? Passou a ter esse... Ou seja, trouxe esse benefício para a categoria. Os militares que, na data anterior ao dia 5 de setembro de 1962, têm obtido diplomas conferidos pelo curso criado pela portaria 171, de 25 de outubro de 1949, pelo Ministério da Guerra. E as pessoas que, até o dia 5 de setembro de 1962, já tenham exercido por mais de cinco anos atividades profissionais de psicologia aplicada, né? Professor, e aí? Comentários. Cara, é muito simples, né? Então, esse artigo 2º aqui, você tem que entender o objeto desse... Qual que é o objeto desse decreto? O objeto principal desse decreto é regulamentar a lei. Bingo! Bacana! Tá aí. Então, regulamentou a lei. E aí, professor? A lei, ela foi ampla. Ela conferiu aí o direito de você obter o título de psicólogo, né? Principalmente aqueles que já tinham uma formação superior, né? Em especialistas e tal. E agora, agora, o decreto ampliou o escopo e falou toda essa galera aqui, caso haja interesse por parte deles, poderão solicitar às instituições de ensino o seu diploma de psicólogo. Artigo 3º. A condição indispensável para o exercício legal da profissão de psicólogo é a obtenção prévia do registro profissional de psicólogo na diretoria do ensino superior do Ministério da Educação e Cultura. Então, o que está dizendo aí? Vamos ler o parágrafo único, né? Os portadores de registro... Os portadores de diploma expedidos por estabelecimentos de ensino superior deverão providenciar o devido registro do seu diploma no Ministério da Educação e Cultura, né? Beleza, né? Então, o que acontece? Ele falou o seguinte, olha, para você exercer a profissão de psicólogo, você tem que ter um registro. Onde que é o registro? Na diretoria de ensino do MEC. Ah, professor, eu tenho um diploma. Então, você vai ter que providenciar esse registro. Beleza. E isso foi até 1971, porque a Lei 5.000 e pouco, né? O que aconteceu com essa lei? Essa lei criou os Conselhos de Psicologia. Então, a partir de 1971, para você exercer a sua profissão de psicólogo, agora é obrigatório o registro no Conselho, né? Isso aqui é um pouco da história, inclusive, né? Fechou. Artigo 4, né? O que acontece? As funções do psicólogo. Então, o que é isso aqui? São os produtos, né? Nós vimos lá na Lei 4.119 que ele tratava só de quatro assuntos, que era esse aqui, né? Diagnóstico, orientação, orientação. E tem mais um item aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, ele definiu em blocos, ó. Utilizar métodos e técnicas psicólogas com o objetivo de diagnóstico psicológico, então, é função do psicólogo, orientação e seleção profissional, orientação da psicopedagogia e solução de problemas de ajustamento, cara. Cara, isso aqui é questão de prova, cara. Isso aqui você tem que saber, tem que colocar no seu caderninho. Você não pode aí bater fofo nisso aqui, né? Dois, dirigir serviços de psicologia em órgãos e estabelecimentos públicos. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Lá, que inicialmente eu quero pedir licenças, pois estou interrompendo os seus estudos. Mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do material, a qualidade do nosso trabalho. Nós, aqui da Lá Concursos, nós temos três supercursos online específicos bastante competitivos para todos aqueles que irão concorrer ao concurso do Conselho Regional de Psicologia da nona região. Nós, aqui da Lá Concursos, nós, este ano, nós decidimos nos especializarmos em concursos focados para conselhos. E, claro, o primeiro concurso que nós estruturamos foi o CRP. Somente este ano nós conseguimos, preste atenção, oferecer curso completo para o CRP 011, que é do Ceará, o CRP agora do Mato Grosso, que é o de 18, e agora o CRP de Goiás, o 09. Então, uma coisa grande para vocês, se você quiser assistir o restante dessa videoaula, se você quiser fazer um curso mais completo, se você quiser conhecer a nossa metodologia do Personal Coach, que é o Estudo em Regime de Metas, eu convido vocês a clicarem no link que tem aqui na descrição, falar com algum dos nossos atendentes para qualquer esclarecimento, e, claro, vir matricular, vir estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por quê? Porque nós vamos dar o melhor de nós. Um forte abraço, espero vocês.